A Fiat Chrysler Automóveis promove algumas ações digitais para marcar o Maio Amarelo. Vamos acompanhar. No trânsito, todos sabem, o amarelo é sinal de atenção. Essa é a ideia do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Desde 2016, a Fiat Chrysler Automóveis, a FCA, promove ações em prol do movimento e neste ano não seria diferente. A companhia utiliza esse momento de união contra a Covid-19 para desenvolver ações no ambiente digital e lança uma série de podcasts sobre o tema e vídeos curtos que integram a campanha. Com três episódios, os bate-papos abordam segurança, proteção e empatia. Palavras que servem tanto para serem usadas no trânsito quanto neste período delicado de combate à pandemia. Além disso, os conteúdos trazem dicas e cuidados com os veículos enquanto estiverem parados e a higienização dentro e fora do carro. Todos os episódios contam com dois especialistas ou parceiros FCA em uma conversa de até 20 minutos. Os podcasts serão publicados semanalmente até o fim do mês nos canais oficiais da FCA, YouTube e Spotify. A FCA lembra que os acidentes de trânsito aumentaram no último ano no país e grande parte dos leitos dos hospitais são usados por vítimas do trânsito. Principalmente agora, é necessário deixar os leitos para quem realmente precisa. O tema da campanha deste ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Um lema que está alinhado com a decisão da Organização do Movimento de adiar as ações nas ruas para setembro, seguindo as recomendações da OMS. Pela urgência do assunto, o plano de ações pensado para se desenvolver no ambiente externo foi alterado para acontecer nos canais digitais. O primeiro episódio, intitulado Segurança, Além do Trânsito, traz percepções de Roberto Manzini, psicólogo, piloto e consultor em direção defensiva, e Maiara Castro, gerente na área de análise de campo e satisfação do cliente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho